Segurança pública é um grande problema nacional e em Roraima não é diferente. Preocupado com isso, no Congresso Nacional, apoiei a criação do Sistema Único de Segurança Pública do nosso país. Particularmente aqui, direcionei mais de 2 milhões de reais para reequipar o corpo de bombeiros do meu estado e a PM, especialmente as forças especiais. É como eu sempre digo, nada resiste ao trabalho. Irã Gonçalves, 1111. Obrigado.